A manhã desta quinta-feira, 16 de fevereiro, foi movimentada na Assembleia Legislativa com a instalação das comissões permanentes. Uma delas foi a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O colegiado será presidido pelo deputado Ivan Nats, do PL, e o deputado Vonei Weber, do MDB, será o vice-presidente. Além deles, compõe o colegiado Lucas Neves, do Podemos, Luciane Carminati, do PT, Mário Mota, do PSD, Jair Mioto, do União Brasil, Antídio Lunelli, do MDB, Maurício Peixer, do PL e José Milton Schaefer, do PP. O deputado Ivan Nats presidiu a Comissão de Meio Ambiente na última legislatura e agora fala do novo desafio, à frente da Comissão de Trabalho. É uma comissão de extrema importância para o funcionamento do governo do Estado de Santa Catarina e também para os assuntos de interesse dos catarinenses. Pelo quadro que se montou aqui, já se viu que a comissão foi formada por um quadro extremamente qualificado de deputados e que a comissão vai cumprir o seu papel constitucional de entregar para Santa Catarina o que for do desejo dos catarinenses e o que for melhor para os catarinenses. Essa vai ser a nossa meta aqui como presidente dessa comissão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.